Olá! No vídeo sobre a evolução da música na espécie humana, eu falei que alguns pesquisadores trabalham com o conceito de musicalidade, que seria um conjunto de capacidades inerentes à nossa biologia que nos permite produzir música. A musicalidade pode ser dividida em componentes ou habilidades que podem ser observadas em outros animais. Observar o contexto de como os animais utilizam tais habilidades, pode nos dar uma pista do porquê e como elas evoluíram na espécie humana. Aqui eu vou seguir o pesquisador The Cancer Fit, que dividiu a música em quatro componentes, canto, música instrumental, sincronização e dança. Neste vídeo eu vou te contar em quais animais cada uma dessas habilidades podem ser encontradas. Você vai ver a bicharada cantando, fazendo batucada e dançando. Já vai deixando aí o seu like para dar aquela força para o canal, que eu volto logo após a abertura. Olá, eu sou Márcio Almeida, doutor em Biologia Animal e você está no... Consciência Animal. Vamos começar pelo canto. Primeiramente, precisamos entender o que é canto. Para The Cancer Fit, cantos são vocalizações complexas que são aprendidas. Bom, tal conceito poderia ser aplicado também à linguagem falada. Todavia, existe uma diferença básica entre a linguagem falada e o canto. O canto não precisa ter significado. Temos um vídeo sobre linguagem no canal. Caso você não tenha assistido ainda, vou deixar o link na descrição. Nós vimos que a linguagem é formada por unidades sem significados que se juntam para formar unidades maiores com significado, como fonemas sem significado, que se unem para formar sílabas, que se unem para formar palavras, estas últimas com significado, que podem ser agrupadas em frases. Na música, você pode agrupar notas em frases que formam uma melodia, mas em geral, estas não possuem significado. Eventualmente, é possível associar uma melodia a um contexto específico, como a vinheta do canal, mas não é possível transmitir uma infinidade de informações com a música, como fazemos com a linguagem. Mas talvez alguém esteja se perguntando, as letras das músicas não têm significado? A letra de uma música é um elemento de linguagem inserido no canto, mas eu não preciso de palavras para poder cantar. Dito isso, temos que pensar em quais grupos apresentam um comportamento de canto. Quando falamos de canto, o primeiro grupo que vem a nossa mente são as aves. Nós temos dois vídeos sobre canto de aves aqui no canal. Os links vão estar na descrição, mas eu vou dar um resumo aqui. Então, por que as aves cantam? Na verdade, nem todas as aves cantam. Seguindo o conceito de canto que eu apresentei anteriormente, o canto é observado apenas em três ordens de aves. Pássileformes, que são os passarinhos. Pícitasformes, que são os papagaios, aradas, periquitos. E troquiliformes, que são os beija-flores. No entanto, essas três ordens abarcam uma grande quantidade de espécies e compreendem mais da metade das espécies de aves do mundo. Especialistas do comportamento têm estudado o canto dos pássaros há várias décadas e já se sabe muito sobre o mecanismo e a função do canto em aves. O que faz das aves uma fonte rica de informações para o estudo da evolução e função do canto. Hipóteses sobre a evolução da música em humanos têm sido baseadas na função adaptativa do canto das aves desde Darwin. Por meio de experimentos, se sabe que o canto nas aves tem a função de atrair a fêmea e de estimular a fêmea a apresentar comportamento de construção de ninhos em algumas espécies. Mas as fêmeas também cantam em várias espécies. Já se demonstrou em uma espécie, a ferreirinha opina, que os machos também são atraídos pelos cantos das fêmeas. As aves também podem cantar em duetos. Os duetos podem ter a função de reforçar os laços de um casal ou de coordenar o cuidado com os filhotes. Mas o canto das aves não se aplica apenas a contextos românticos, podendo ter a função de defesa de território. Há ainda outras hipóteses especulativas, como a criação de laços sociais ou familiares. Um outro grupo que também é bem conhecido pelo seu canto são as baleias. O canto mais conhecido é o da baleia jubarte. Elas cantam na estação reprodutiva e seu canto varia regionalmente, um sinal de transmissão cultural, apesar delas cantarem sozinhas. Vídeo mostra três baleias jubarte nadando no fundo do mar. Também não podemos esquecer das focas. Somente as focas da família Focid e as morsas cantam. As focas vocalizam debaixo d'água e acredita-se que as suas vocalizações têm a função de atrair a fêmea e possivelmente de territorialidade. Algumas dessas vocalizações são longas e complexas e tradicionalmente denominadas de canto, como os treinados descendentes da foca barbuda. Foto da foca barbuda Foto da foca barbuda Ou os treinados da foca leopardo Foca leopardo nadando submersa em um aquário Somente os machos cantam e o fazem durante o período de acasalamento. Variações geográficas ou dialetos têm sido documentados em várias espécies de focas, o que sugere aprendizado vocal. Entre os primatas, dentro dessa definição, não existe nenhuma espécie que canta. Poderíamos pensar no jibão e no indre. Suas vocalizações são tradicionalmente designadas como canto, mas estas são inatas, não são aprendidas. Ou seja, eles já nascem sabendo fazer essas vocalizações. O segundo componente é a música instrumental, que é bastante rara entre os vertebrados. Podemos definir a música instrumental como uso de membros ou outras partes do corpo para produzir sons comunicativos estruturados, possivelmente utilizando objetos. Em geral, os exemplos desse comportamento na natureza produzem sons atonais, ou seja, sem emissão de notas, e percussivo, o que pode ser caracterizado como tamborilado, ou como eu gosto de chamar, batucada. Exemplos disso na natureza são as bicadas do pica-pau em árvores ocas com a finalidade de exibição. Várias espécies de ratos do deserto produzem sons que viajam a longas distâncias na terra batendo os pés no chão. Esses sons não são produzidos por acidente, são feitos com a finalidade de comunicação, seja para defesa de território ou alarme contra predadores. Mas ao contrário do canto, a batucada é observada nos nossos parentes mais próximos, chimpanzés, gorilas e bonugos. Chimpanzés batem as mãos e os pés em objetos ressonantes, e os gorilas são bem conhecidos pelas suas batucadas no peito. E o comportamento de bater palmas é conhecido nas três espécies. Esses comportamentos são manifestados em situações de exibição e brincadeira. Os chimpanzés na natureza costumam bater nas raízes e nos troncos das árvores. Aparentemente, escolhendo superfícies com melhor ressonância, mas em cativeiro podem bater em paredes ocas ou baldes virados. A batucada de chimpanzés e gorilas dura cerca de um segundo, mas bonobos podem fazer uma batucada de até 12 segundos. A ocorrência da batucada nos nossos parentes mais próximos sugere que ela evoluiu no ancestral comum de bonobos, chimpanzés e humanos com os gorilas, que deve ter vivido na África há uns 7 ou 8 milhões de anos atrás. Mas quando falamos de batucada, não podemos deixar de mencionar a cacatua das palmeiras, uma espécie de papagaio grande que vive na Austrália e na Nova Guiné. Eles batem em ramos rocos com gravetos que eles seguram com os pés. Em um comportamento de exibição de corte, às vezes eles batem só com os pés, de forma mais silenciosa. Isso é interessante porque podemos fazer um paralelo com os humanos, que às vezes fazem batucada com as mãos, mas que também pode usar ferramentas, no caso bastões e martelos, para intensificar o som da batida. O terceiro componente é a sincronização social. Nós temos a capacidade de sincronizar nosso comportamento musical com outros indivíduos, onde todos executam o mesmo comportamento ao mesmo tempo. Seja cantar em uníssono, bater palmas em sincronia ou tocando em uma banda, participando de arranjos mais elaborados para executar uma música. Isso requer que tenhamos uma capacidade de reconhecer a pulsação da música e prever o seu tempo. Eventualmente podemos utilizar um metrônomo, mas é pouco provável que tenhamos evoluído para sincronizar com um metrônomo, mas com ações de outras pessoas. Essa capacidade é designada pela sigla em inglês BPS, que significa Percepção de Batida e Sincronização. Essa capacidade já foi documentada no Leão Marinho da Califórnia. O Leão Marinho em cima de uma plataforma balança a cabeça no ritmo dos estímulos sonoros. Ao final, ele recebe um peixe, que é introduzido no recinto por um buraco na porta. Ele come o peixe e pula na piscina. E em algumas espécies de pistas-formes, como o periquito australiano. Três trechos de vídeo que mostram o periquito bicando um painel em sincronia com BPS e uma luz que pisca em simultâneo. Quando ele acerta o tempo de seis BPS em sequência, ele recebe uma recompensa que é introduzida no recinto por uma portinhola. Outro exemplo de sincronização são os coros. Coros são amplamente observados na natureza. Como coro, eu me refiro a vários indivíduos emitindo suas vocalizações ao mesmo tempo. Bons exemplos disso são os sapos e os grilos. Quilmagem de um sapo em uma lagoa Mas também temos os coros visuais. É o caso dos vagalumes. Em alguns casos, o comportamento de coro envolve BPS. É o caso de algumas espécies de vagalume em que todos os indivíduos de uma árvore sincronizam as suas piscadas. O que pode indicar que não é necessário um cérebro muito complexo para apresentar BPS. Não se sabe ao certo a função do comportamento de coro. Uma possibilidade é que o coro atraia mais fêmeas e também confunda predadores. Mas também é possível apresentar sincronização sem BPS. É o caso de duetos, em que um reage à vocalização do outro. Comportamento muito conhecido em aves, como eu já mencionei. Mas também temos exemplos em primatas, como no caso dos gibões. Foto do gibão. E dos indres, que é um tipo de lêmure. Filmagem de um indre em uma árvore. Ao menos em gibões, que é a espécie mais estudada, a função desses duetos aparenta ser defesa de território. Aparentemente, no caso dos gibões, não envolve BPS. Mas um indivíduo reagindo à vocalização do outro. Todavia, isso ainda precisa ser mais estudado. O quarto componente da musicalidade é a dança. Aumenta o som, DJ. Tá, agora sério. Sei que pode soar estranho para algumas pessoas, porque normalmente a gente vê a dança como algo distinto da música. Mas essa distinção não é feita em várias línguas. Onde a dança e a música juntas são vistas como um modo distinto de interação humana. Além disso, a dança costuma acompanhar uma música. Aqui também se faz necessário definir o que é dança. Pois não é qualquer movimento corporal que pode ser considerado dança. Para ter cancefit, danças são movimentos corporais complexos, comunicativos, que acompanham produção de som. Bom, com base nessa definição, mesmo o comportamento de tamborilar nos chimpanzés poderia ser considerado dança. Pois normalmente esse comportamento é acompanhado por gritos. Mas acho que podemos encontrar exemplos melhores de dança em algumas espécies de aves, que exibem um comportamento elaborado de dança durante a corte. Bons exemplos disso são as aves do paraíso. O vídeo mostra várias espécies de aves do paraíso exibindo o comportamento de dança. Durante a dança, os pássaros fazem movimentos com a cabeça, as asas e os pés. E os grovos? A dança dos grovos começa com um par frente a frente. Eles esticam e batem as asas, e depois saltam no ar como bailarinas emitindo gritos altos e grasnados. Eles então se curvam e repetem a performance. Às vezes, uma das aves até joga gravetos ou tufos de grama. Mas talvez o exemplo que chame mais a sua atenção seja o de Snowball, uma cacatua de crista amarela que balança a cabeça no ritmo da música Everybody, de Backstreet Boys. Três trechos de vídeo em que Snowball balança a cabeça no ritmo da música. E mais recentemente, pesquisadores relataram que chimpanzés balançam o corpo diante de um estímulo auditivo, no caso, o som de um piano, o que pode ser considerado uma habilidade de dança. O vídeo mostra um chimpanzé sentado balançando o corpo. Em seguida, ele se levanta e continua se balançando na posição bípede apoiado na parede. Na sequência, ele se agarra em uma grade no teto e continua se balançando. Os machos se demonstraram mais responsivos à música e balançavam o corpo tanto na postura quadrúpede quanto na postura bípede. Isso sugere que a nossa capacidade de balançar o esqueleto ao som de uma música vem do nosso ancestral comum com os chimpanzés. E esses foram os quatro componentes da musicalidade. Tenha em mente que essa forma de dividir a musicalidade não necessariamente é a única possível, mas foi a forma mais didática e detalhada que eu encontrei. Acho que a lição mais importante que fica é que qualquer que seja o comportamento que consideremos humano, sempre podemos encontrar um paralelo na natureza. E ao observarmos os animais, também podemos aprender um pouco sobre nós mesmos. Espero que no futuro tenham mais pesquisas nesse campo da biomusicologia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e de ativar as notificações para estar sempre por dentro do que sai por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau!